Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E nós vamos conversar agora com a economista e supervisora do escritório do Diese no Distrito Federal, Mariel Angeli Lopes. Bom dia, Mariel. Mariel, com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi votada no Legislativo na última terça-feira, o salário mínimo previsto para o ano de 2023 será de R$ 1.294,00, que é um reajuste na prática de 6,33% em relação aos R$ 1.212,00 vigentes. O novo valor, na prática, representa uma manutenção do montante, conforme a previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor desse ano. Mais um ano, portanto, sem aumento real do piso nacional. Como é que você vê essa situação e que impacto isso tem, ainda mais nesse cenário brasileiro de crise econômica e social? Bom, é importante a gente lembrar que no período, né, que o salário teve R$ 1,00,00, entre 2003 e 2016, a gente teve um aumento de 75% do salário mínimo acima da inflação e isso teve correspondente também uma diminuição da pobreza, né, e melhoria das condições do trabalho. Então, a gente ter um reajuste que seja simplesmente pela inflação não é positivo na medida que a gente precisa, né, de trazer aumento da renda dos trabalhadores, melhoria das condições financeiras da população, né, nós temos uma parte considerável da população da inflação abaixo da linha da pobreza, né, passando a situação de rentabilidade, e o salário mínimo é importante para recuperar o poder de compra das famílias e consertar esse problema. E ele também tem um efeito, Mariel, que na prática ele acaba estimulando o resto da economia, porque em outros períodos, principalmente naquela crise de 2008 e 2009, o salário mínimo foi bastante importante para alavancar o crescimento econômico, né, ou, na verdade, refrear a recessão que a crise internacional trazia naquele momento, justamente por conseguir movimentar o mercado interno, o mercado consumidor. Sem o aumento real, esse tipo de impulso na economia fica muito mais limitado? Exatamente, sim. A gente observa, né, os índices de preço que têm subido muito no caso da cifra básica, por exemplo, que o salário climático mal compra duas cifras básicas, né. Então, a população tem muita dificuldade, já está com a recessão de idade, com o salário mínimo tão baixo. E a previsão é que essa situação de risco continua em 23, e a gente continuar com essa proposta atual de reajuste do salário mínimo. É preciso, na sua avaliação, a gente rediscutir, principalmente nesse período eleitoral, a questão da política, da volta da política de valorização do salário mínimo, que foi tão importante lá atrás e depois foi abandonada no governo Temer e seguiu abandonada no governo Bolsonaro? Claro, é uma das coisas mais importantes, talvez, que a gente deveria estar discutindo, né, enquanto discutimos as diretrizes para a lei orçamentária do ano que vem, né, é voltar a ter uma política de valorização de longo prazo, de preferência que tenha regras escritas na Constituição, né, para a gente não ter, não ficar à mercê, né, dessas mudanças políticas e das jogadas, né, da discussão que acontece no Congresso, que não necessariamente é a mais relevante e a que leva em conta as necessidades da população. E também existem outros efeitos, né, não só para a questão do salário mínimo, mas também iniciativas que acabam prejudicando ainda mais o trabalhador que ganha menos, Mariel, porque a gente tem aqui, por exemplo, a notícia de que quem ganha o salário mínimo e meio, se não for feita a correção da tabela do imposto de renda, vai passar a pagar imposto de renda no ano que vem, né, uma situação que foi agravada nos últimos anos, já que não houve a correção da tabela e cada vez mais gente que ganha menos passou a ter que pagar o imposto de renda. Então a gente tem uma conjunção que é muito ruim para o trabalhador que ganha menos? Sim, a gente tem os trabalhadores que ganham menos, né, pagando uma parte maior do seu salário através dos impostos, né, seja no imposto de renda, né, desses que não tiveram uma recomposição salarial e que estão agora sendo afetados, serão afetados pela tabela do imposto de renda, né, que não deveriam ser se a tabela fosse reajustada como deveria, e também através dos impostos, né, dos consumos, né, no consumo das pessoas, no consumo dos alimentos, o que a gente compra. A gente sabe que isso tem um impacto maior sobre as pessoas de renda mais baixa, né, e não temos nenhuma indicação de que tem uma vontade política para isso mudar no futuro próximo. Infelizmente. Mariel, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigada. Conversamos aqui com a economista e supervisora do escritório do Diese no Distrito Federal, Mariel Angeli Lopes. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agradecimentos que os outros não dão.